A paz de Deus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um super vídeo do canal CCBNDs Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Irmãos, esse vídeo é muito importante para mim, para que haja um entendimento entre... é o que eu quero transmitir nos meus vídeos para vocês, no meu canal. Eu sei que vai ajudar muitas pessoas, muitos vão criticar, vai dividir muitas opiniões, mas é a verdade que tem que ser dita. A verdade é nua e crua. Já peço a você que vai acompanhar esse vídeo até o final, não esqueça de dar um joinha no vídeo. Não custa nada, é de graça. Se no final do vídeo você não gostar, você pode desfazer. Não há problema nenhum, tá certo? Compartilhe, se possível, e dê seu comentário, que é muito importante a participação de todos vocês nos comentários. Ajuda muito o vídeo chegar para mais pessoas. Eu gostaria que esse vídeo chegasse ao maior número de pessoas possível. É necessário que se faça esse vídeo nos dias que nós estamos passando hoje. Me fizeram dois tipos de perguntas, aliás, diversas perguntas me fizeram, Mas tem uma pergunta aqui que eu vou responder, que foi sobre se as irmãs podem cortar a ponta dos cabelos. Gente, primeiro, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que eu faço aqui são conselhos, são opiniões. Eu trago até algumas leituras bíblicas. Para sempre eu estar mostrando aqui para vocês alguma coisa baseada na Bíblia. Mesmo assim, há bastante divergência nas opiniões, né? E cada um fala o que pensa, enfim. O conceito dos meus vídeos aqui é eu trazer conselhos, não trazer discussões, assim. Não querer colocar um contra o outro, nada disso. É sempre trazer conteúdos bons para ajudar nós no cotidiano. Tanta coisa que se levanta, tanta novidade, tanta coisa ruim, né? Então eu tento, da melhor maneira possível, trazer alguma coisa aqui na inspiração, né? Inspirado na Bíblia aqui, para poder ajudar vocês. Talvez eu não consiga em tudo, mas uma boa parte, graças a Deus, eu tenho visto um resultado positivo, né? Quando a gente vê um resultado positivo, a gente continua, porque a gente está no caminho certo. Então, digamos assim, eu gravo vídeos aqui no meu canal, né? Então, assim, quem grava vídeos para o YouTube procura visualização, procura, enfim, chama atenção. Como eu trago conteúdo sério aqui, que são conselhos, né? São dicas, são bastante verdade eu trago aqui no canal. Então, eu quero o quê? Não quero o status, não quero me aparecer, jamais. Eu quero trazer a verdade. Se fosse para eu, para eu querer só visualização, todos os vídeos meus falavam só coisas que vão alegrar. Vamos supor, como eu trago conteúdo baseado na Bíblia, todos os vídeos eu vou vir aqui e falar Deus vai te abençoar, você vai ser muito feliz, né? Prosperidade, essas coisas, né? Isso aí seria para visualização. Mas há uma coisa muito necessária, que nesse dia eu fiz um vídeo que quem é amigo fala a verdade. Vê um outro amigo que não está com um procedimento legal, quem é amigo verdadeiro chega e corrige. Um verdadeiro amigo corrige o outro amigo. Aí, se o outro amigo não aceitar a correção, mais pra frente ele vai ver que realmente ele precisava ter aceitado porque ele não estava corretamente. Então, se eu pegar e ocultar alguma coisa de alguém, algum amigo eu vejo, a pessoa está errada, ah, não, não vou falar nada porque senão eu vou machucar, eu vou ofender. Eu não estou sendo amigo, eu não estou sendo verdadeiro. Então, eu quero ajudar as pessoas, principalmente nesse conteúdo que eu trago para vocês nesse vídeo. Sabe por que eu trago esse vídeo hoje? Porque hoje eu estava vendo algumas matérias, né? Alguns títulos de alguns vídeos e alguns comentários. Eu estava vendo que chegou até a me entristecer. Tem canais que estão querendo tirar o povo da igreja. Incrível isso, nunca tinha visto isso. Estão falando para o povo não ir mais na igreja. O que é isso? Que espírito está por trás de uma pessoa que quer tirar o povo da igreja? Então, são perseguidores. E eu não digo isso só porque, ah, mas é meu canal SCB, só o canal SCB que é perseguido. Diversos são perseguidos. Como eu disse e repito, se eu quisesse agradar, se eu quisesse agradar, ah, vou agradar o povo, porque daí o vídeo dá bastante visualização e tal. Eu faria igual alguns pregadores que estão usando umas táticas que eu acho que não procede de Deus. fazer graças, colocar piada no meio de uma pregação, falar de um jeito engraçado, trazer assuntos que o povo vá se interessar, entendeu? Falar de Deus no meio de assuntos polêmicos, assuntos que misturam as coisas. Em pregações, vocês sabem de quem eu estou falando. Todo mundo acha engraçado, dá risada, gosta de ouvir. Ou seja, não passa de uma palestra. Na minha opinião, dá um passo de uma palestra. A verdade mesmo ninguém pega. Quando você conta uma coisa engraçada para alguém, o povo vai focar naquilo que fez ele rir. Nunca vai aprender. Jesus Cristo falava por parábolas, mas não usava piada. Não fazia os outros rirem, não fazia os outros acharem engraçado. Não. Então, tem muitos que estão se enganando com pregação. Estão fazendo pregações, oferecendo carros, oferecendo fazendas, abenção, prosperidade material. O povo se alegra, vai todo mundo atrás, porque gosta de coisa boa. Quem não gosta de ser abençoado? Fala assim, o ano de 2021, você vai prosperar muito. Então, quem não gosta disso aí? Não é verdade? Mas, aí muitos não prosperam e a verdade não foi dita. O porquê que a pessoa não prosperou? Houve bastante perguntas para mim em relação a... A crente pode tomar uma latinha só de cerveja? A crente pode... As irmãs podem cortar o cabelo? Por que as irmãs não podem usar calça comprida? Por que não podem pintar a unha? Um monte de perguntas para eu vir aqui, num vídeo aberto ao público, e eu pegar e para agradar eu falar que pode? Como que eu vou falar aqui, num vídeo para vocês, que pode fazer isso, pode falar aquilo, se eu vou estar contrariando a doutrina? Aqui fala claramente que a mulher não deve usar roupa de homem, né? E vice-versa também. Então, eu não vou abrir todos os versículos para o vídeo não ficar muito extenso, né? Até a abertura desse vídeo eu achei que ficou um pouco longa aqui. Mas olha aqui, ó. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu estou olhando aqui em Mateus, gente. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem mais aqui, vários versículos, tem bastante passagem na Bíblia que fala, gente, você acha que se alguém fizer, você sendo crente, você fazer tudo o que o mundo pratica, você vai ser perseguido? Não vai ser perseguido. Porque você vai estar se igualando. O que o mundo faz, você faz. O que outros praticam, você pratica. O povo quer servir a Deus da maneira mais fácil possível. Entendeu? Na regalia. Quer fazer o que? Quer ir passar a manhã inteira, a tarde inteira numa praia, exibindo o corpo. Depois da noite, quer ir na igreja, está tudo bem, está tudo normal. Quer passar numa roda de escarnecedores, praticando tudo o que o mundo pratica. Aí depois vai na igreja, normal. Não quer se sacrificar por nada. Entendeu? Porque não quer ser perseguido. A verdade é essa. Quem não quer seguir a doutrina é porque não quer ser perseguido. O povo quer adoçar. Quer que seja uma pregação fácil. Quer que seja uma pregação em que a pregação se encaixa ao modo dele. Ele não quer se encaixar à pregação. Ele não quer mudar os hábitos. Ele não gosta quando fala. E quando tem pregação de doutrina, não aprova. Ixi, já vem esse irmão aí falar da chicote. Não quer, porque quer uma pregação fácil. Quer a forma mais simples possível. Quer que fique tudo encoberto. Esse dia eu fiz um vídeo falando de pecados cobertos e pecados encobertos. O povo quer encobrir. Pode isso, pode aquilo. Pode olhar a mulher dos outros. Pode ficar assistindo o dia inteiro Netflix. Aí depois à noite vai na igreja e quer sentir Deus ainda. Como que pode a pessoa ficar o dia inteiro assistindo Netflix, outras coisas, enfim. Aí depois à noite vai lá chorar aos pés de Deus. Sem pedir perdão. Porque o nosso dia vai fazer a mesma coisa. Gente, o povo hoje está muito frouxo. Está muito fácil. Está querendo que tudo se adeque a ele. Por isso que muitos estão se afastando. Deus está fazendo um grande peneirão. Quem quer servir a Deus em espírito e verdade, por mais que sofra, mas não abre mão por causa dessas coisas da vida. Não abre mão. Aos poucos, o amor de muitos está se esfriando. Por que está se esfriando? Por causa que estão deixando entrar no coração todos os pecados do mundo. Todas as vaidades. Estão se enchendo de luxúria. Enfim, muitas coisas aí que estão afastando o povo de Deus. O povo de Deus. Porque eles estão querendo muita facilidade. É isso aí. Então eu não vou aqui num vídeo falar. Não, pode cortar a pontinha do cabelo. Teve um vídeo aí numa live que eu falei. Se você sente acusado ou não de fazer alguma coisa. Eu não vou me comprometer em falar. Corta. Quem sou eu para falar? Não, irmão. Pode cortar. E eu? Falar isso aí? Não. Depois, qual consciência vai pesar? A minha consciência porque eu ensinei errado. Porque eu falei e aconselhei errado. Então, a verdade é uma só. Não pode cortar o cabelo. Você sabe disso, não sabe? Ah, mas está escrito que é cabelos crescidos, não é cabelo. Então, e aí? Por que o questionamento? É só servir a Deus. Você vai ter perseguição por causa que você vai estar andando na doutrina. Mas você vai ser perseguido por causa de você seguir a doutrina. Mas só que seu galardão no céu está garantido. Não vale a pena você sofrer? Sofrer de que forma? Assim, você querer alguma coisa, você pode até querer. Nós somos falhos, somos carnes. Você pode até querer alguma coisa. Mas você querer não quer dizer que você vai se entregar e fazer aquilo. Nossa carne é fraca. Você pode olhar alguma coisa e desejar, vamos por um calorzão, se desejar tomar um copo de cerveja. Mas como não é para um servo de Deus, você tem que se sacrificar. Se no passado você tomava, agora que você serve a Deus, você não vai tomar. Porque se você tomar, vai ser mais motivo para o acusador vir no seu ouvido e falar um monte. Aí que eu digo, muitos querem um empregador que deixa tudo fácil. Pode isso, pode aquilo. Deus vai te abençoar. Não precisa sacrificar tanto. Não precisa disso, não precisa daquilo. Deus só quer seu coração. Olha que fácil. Dessa forma, todo mundo quer ser crente. Agora, falar a verdade. Vim aqui, gravar um vídeo e falar, gente, essas facilidades do mundo aí não são para um servo de Deus. Quem serve a Deus não pode praticar o que o mundo pratica. Não pode fazer isso. Não pode misturar as coisas. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é impuro, que impurifique-se ainda. Mas, irmãos, vamos nos consagrar. Vamos dar mais crédito à doutrina. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Vamos buscar mais a Deus. Vamos orar mais a Deus. Vamos clamar mais a Deus. Vamos meditar em Deus a todo momento. Não vamos ficar em roda de piadas, em jogatina. Tem irmãos que, cara de pau, vai pagar a conta lotérica e faz um joguinho. Sua fézinha. Irmãos do céu. Se eu for ficar falando assim, eu vou acabar ainda sendo criticado nos comentários como eu estivesse acusando alguém. Como eu estivesse... Ele fala, mas ele quer aconselhar os outros, mas fica falando do que os outros fazem. Então é complicado. É assim. Hoje em dia é assim. Você falou a verdade, você é criticado, você é perseguido. Porque está escrito aqui. Mas bem-aventurados são... Aqui, vou ler de novo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então é isso, gente. Se tiver mais alguma pergunta em relação a alguma coisa para facilitar. Ah, isso pode. Isso não pode. Todos nós sabemos a verdade. Todos nós sabemos a doutrina. No nosso cenário está escrito os pontos de doutrina lá. Poucos leem, né? Poucos leem os pontos de doutrina. Alguns até saem fora até dos pontos de doutrina. E os ensinamentos aqui, muitos não seguem os ensinamentos. E gostam quando vem uma palavra de benção, né? Uma palavra de benção é ficam felizes, gritam, né? Bate palma ou glória, né? Mas quando vem uma doutrina, esse irmão não sabe o que está falando. Pra que bater tanto assim na igreja? Gente, eu não sei se eu fui feliz nesse vídeo que eu fiz hoje, mas eu quis nesse vídeo falar a verdade. Porque é muita coisa que a gente vê que entristece o nosso coração. E eu quero o bem de todos, né? Se esse vídeo aqui é... Se esse vídeo vai te fortalecer, amém. Se for um vídeo que alguém vai criticar, fala, não, não, a gente não precisa de tudo isso pra servir a Deus. Eu não sei. Eu prefiro andar na justiça, procurar cada vez mais servir a Deus melhor. Porque não tá fácil, não tá fácil aí, né? O mundo aí fora aí tá cada vez mais arrastando os escolhidos de Deus até. Ele falou, se possível, ele enganaria até os escolhidos. E a gente vê que muitas a gente botava fé, mas infelizmente, tá bom? Ainda vou encerrando o vídeo por aqui. Não estou bravo, estou falando a verdade só, gente. Não procurem facilitar, não procurem achar um meio de ficar fácil pra você fazer alguma coisa que sabe que não pode fazer. Alguma coisa que sai fora e que vai te enfraquecer. Então procure santidade, procure consagração, procure falar menos, ouvir mais. Procure dar exemplo. Quando todos olharem pra você e falarem, esse tem um brilho de Jesus Cristo. Ou seja, como a linguagem do mundo aí fora. Aquilo ali é crente. Não aquela linguagem que alguns falam assim, se esse aí for crente, eu também sou. Se ele for pro céu, eu também vou. É feio, né? É feio crente ser visto dessa forma aí pelo mundo. Tá certo? Deus abençoe a todos de coração. Se você gostou desse vídeo que se serviu pra você, ou que você acha que eu estou falando a verdade corretamente, se você apoia a doutrina, escreva nos comentários. Se você não gostou, fazer o que? A verdade tem que ser dita. Tá bom? Vai vir novos vídeos, né? De louvores que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai alegrar o seu coração. Tá bom? Vamos entrar no céu juntos. Vamos nos consagrar. Vamos servir a Deus melhor? Vale a pena. Vale a pena ser perseguido. Porque o galardão é garantido. Paz de Deus com todos. Nos veremos nos próximos vídeos. Paz de Deus.